Música Hoje iremos fazer uma breve apresentação de tudo aquilo que nós fizemos durante os nossos trabalhos da fonte. Este furo aqui tem uma profundidade de 64 metros. É um furo positivo com um bom caudal de água. A comunidade está muito feliz com essa água, conforme estamos a ver. Este é o kit de manutenção desta fonte. Esta chave é para o comitê, para o uso da abertura desta cabeça da fonte. Aqui dentro temos as borachas e os casquilhos, que sempre eles têm se desgastado quando manivelamos a alavanca. É necessário que sempre tivermos este kit dentro das nossas casas para qualquer manutenção. Então meus pais recebam os kits completos e conservam. Estes kits não são usados em outras fontes. Cada fonte tem seu kit de manutenção da fonte. Muito obrigada. Aplausos 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 O que é isso? Muito bom. Aqui estamos com a ativista do bairro Xégua, ela é que responde sobre esse bairro todo em termos de, no que diz respeito ao saneamento das famílias. Agora estamos na fase de construção de latrinas às famílias vulneráveis, então essas famílias vulneráveis foram selecionadas nesse bairro por conta de vários tipos de vulnerabilidade, por exemplo, a dona Carolina é uma pessoa idosa que não tem condições de construir uma latrina, então o responsável da comunidade de Xégua, nós temos aqui a com a ativista Julieta, ela vai explicar como é que trabalha aqui no bairro dela, como é que ela conseguiu selecionar a dona Carolina. A. 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 Eu sou humildade porque eu sou a wilmeja e a minha mãe, eu acho que não sei se eu, que eu gostei do que estou. Eu te quero fazer uma brasileira, e eu quero estar na palestra, e eu quero estar mostrando o que eu estou. Eu falo muito, e euürü que você não vai começar a se sentir. Eu te quero dizer que você está aprendendo, e eu esteijo o material que estou a aprender. Cane-me. Música Eu prefiro pensar, mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. E assim como eu venho, quem estãoises? Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu tenho que te mostrar nas outras, mas eu não tenho nada. Eu tenho feito uma luta aí. E assim tu me deu muito louco para que eu tomo como eu. Eu fiz isso agora. Eu costumo ter nada, mas eu ganhe esse aqui. A intervenção da Ongawa é de louvar porque na verdade ela trouxe-nos sanitários novos que ultimamente respondem às necessidades da escola porque as crianças já estavam usando aquelas obsoletas e neste momento estão a usar sanitários novos em boas condições e bem construídas. A Ongawa implementou um projeto de construção de oito blocos sanitários em oito escolas sendo seis blocos sanitários na localidade de Xecua e dois blocos na localidade de Xixangue que compõem oito blocos sanitários no posto administrativo de Calanga. Nós tínhamos sanitários em situação precária, mas já com a vinda do Ongawa e com essa implantação do bloco sanitário já o cenário é diferente. As crianças já sentem-se à vontade. Bem-vindo seja, bem-vindo seja, bem-vindo seja ao projeto Ongau É com alegria que recebemos este projeto da Ongau A formação de hoje tem por objetivo formar os membros das organizações da sociedade civil pertencentes a uma plataforma para capacitar cada associação a elaborar e gerir projetos em diferentes áreas, apesar desta formação estar focalizada na área de água e saneamento Mas o que nós queremos é que elas no futuro possam sozinhas andar A essência desta formação justamente, ela está baseada na elaboração e gestão de projeto Mas além disso também, ele tem a ver também com a questão de reciclagem de alimentos do setor de saneamento Cada organização da sociedade civil que aqui está foi identificando um problema na sua comunidade A partir deste problema desenvolveram o projeto Nós nesse momento vamos fazer a monitoria da aplicação ou de término desse mesmo projeto e depois a monitoria sobre a implementação do mesmo projeto nas suas comunidades Nós vamos fazer um projeto para desenvolver o abastecimento de água para a inclusão de mulheres vivendo com HIV Eu neste momento já estou a pensar num projeto que tem a ver com a criança órfã e vulnerável Como uma maneira de identificar a criança órfã e vulnerável E esta mesma criança órfã e vulnerável fazesse um trabalho de apoio, ajuda a essa criança a poder ter uma educação favorável Nós na MUDEA trabalhamos com violência baseada no gênero Fizemos o apoio psicossocial, apoio jurídico às vítimas de violência doméstica Trabalhamos com raparigas nas escolas no âmbito do abuso sexual das raparigas Trabalhamos também com educação infantil MUDEA 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 Legenda Adriana Zanotto